Me ajude se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tiver de novo por aqui Você pode ativar pelo celular clicando no sininho e se você tiver pelo computador também Valeu e aproveite o vídeo Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lib Dessa vez eu tô aqui pra fazer mais um ASMR pra vocês Bom pessoal, dessa vez aqui é bem coita, então vai ser um ASMR bem simples Bom, vai ser um ASMR mostrando o meu celular E eu espero que vocês gostem Se vocês querem mais vídeos assim, já deixa o like aí Na verdade não é o vídeo mostrando o meu celular porque eu pretendo fazer um vídeo normal naquelas tags mostrando o meu celular Mas se vocês quiserem, eu posso fazer em ASMR também E... então vamos lá Deixa eu diminuir aqui o brilho, senão vocês não conseguem enxergar Acho que no menor, né? Bom, então, dessa vez eu tô aqui com o microfone normal, ok? Então vamos lá É... eu vou mostrar pra vocês Coisas relacionadas às séries que eu tenho aqui no meu celular Mas eu também vou mostrar aqui meu Instagram Só pra quem não me seguir, me seguir lá Porque lá, pessoal, eu respondo todo mundo Lá pelo direct, ok? Isso daqui é meu Instagram, pessoal Deu pra ver, né? A Adelib, todas as minhas redes sociais são Adelib E lá eu tô fazendo um vídeo branquinho Mas tá no começo ainda Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo Mostrando como eu edito Bom, pessoal, no escuro é difícil de focar Então eu vou continuar aqui Bom, então, se ficar desfocado, me desculpem Então vamos lá É... eu ia mostrar as coisas de série, né? Então... ok Primeiro, eu vou mostrar um aplicativo muito legal Que é que eu uso pra... é... como é que é? Organizar minhas séries Ele te avisa quando sair episódio novo E aí ele avisa você que tem que assistir o próximo É muito legal O nome dele é TV Showtime E lá dá pra você ver com seus amigos também O que que eles assistiram aqui no feed Então se vocês quiserem me adicionar lá Porque aí sempre que eu assistir algum episódio novo Vai aparecer lá pra vocês Felipe assistiu tal coisa E aí dá pra vocês ficarem mais pertinhos de mim É... que você pode colocar Se eu fosse um personagem de uma série Eu seria... Eu sou o Marshall de Hell with your Mother E... aqui se botam fundo a sua foto E ele também mostra quanto tempo você já assistiu Eu já assisti dois meses e 17 horas gastos assistindo A seriados incríveis Então eu já gastei dois meses Da minha vida assistindo séries Mas é pouco de gente que tem mais Aí aqui no feed Você vê com seus amigos o que eles assistiram Que é o Gear Boss É... Bates Model There's The Reasons Why You're in the House E é muito simples Aí aqui eu... É mais fácil também de eu mostrar Todas as minhas séries Que eu assisto pra vocês Bom pessoal Primeiro a que eu mais assisto Tem How I Meet Your Mother Que é... É... Minha segunda série favorita E aqui é todas as temporadas que eu já tô Eu tô no episódio 21 Da quinta temporada Eu pretendo terminar hoje ainda na verdade Bom Aí voltando aqui Tem a minha série favorita Que é A Zombie Ela eu já tô cansado Tipo sempre que lança episódio novo eu já assisto Tipo já tô assim até o último E é isso Bom Aí tem também aqui Flash Que eu tô no episódio 5 Mas eu tô gostando bastante Bom Então volta aqui Tem também O Seu Bom A Time Que eu tô no episódio 3 E eu comecei a assistir Porque eu sei que a atriz de A Zombie Faz a Sininho Aqui no Seu Bom A Time E é na terceira temporada Então eu quero chegar lá Então eu quero chegar lá Mas eu tô gostando bastante Tem também Santa Clarita Diet Que é bem legal É tipo de zumbi Só que é comédia Tem também Iron Fist Que eu comecei a assistir Mas eu tô Empacado nela Tô no episódio 2 É porque é uma hora Cada episódio Então É muito difícil de assistir Tem também The Walking Dead Que eu meio que dei uma enjoada Sério gente Porque Eu tô aqui na terceira temporada E os episódios estão Muito Repetitivos Sabe E aí Sei lá Não tô com muita vontade De continuar assistindo Aí tem aqui Séries que eu estou Há 60 dias Sem assistir Que é Hora de Aventura Que eu tô na sexta temporada Arrow Que eu assisti o primeiro episódio só Clarice Que eu tô na segunda temporada Narcos Que eu assisti Os quatro primeiros episódios E não assisti mais É Pokémon Steven Universe Supernatural The Big Bang The Originals Simpsons The Vampire Dars George Hoffman E We Body Bears Essas que eu falei agora Pessoal São todas Que eu já comecei a assistir Mas tô Há mais de três meses Sem assistir nenhum episódio E aqui tem as séries Que eu vou assistir Mas que Ainda não iniciadas Viram que eu pensei A aplicativa legal Pessoal É TV Showtime Pra quem quiser baixar Ok E aí Quando você baixar Me segue lá É Adelipe E aí Tchau. Bom pessoal, olha aqui, eu dei um tempinho e já tá aqui a notificação avisando que vai ter episódio novo, olha aqui. Já avisou que vai começar o We Body Bears e também avisou que vai começar a TV Show Time, que vai começar a Hora de Aventura, quer dizer? Bom, então vamos lá. Eu estava em Shadowhunters, né? Isso, acho que eu vou até tirar aqui, porque é uma série assim que eu não vou assistir mais. Pessoal, se vocês ouvirem o Baralho de Chuveira, porque tem gente tomando banho aqui, ok? Bom, aí eu parei de seguir a série. Aí toda série que você for assistir, é só você seguir, que aí ele vai te avisar de episódio novo. E aí quando você assistir o episódio, é só você vir aqui no episódio, episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5. E ir marcando como assistindo, aí você pode botar um comentário e interagir com outras pessoas. Então vamos voltar lá. É, depois tem Tim Wolf, que eu acho que eu também não vou assistir, então eu vou tirar daqui, porque eu acho que eu nem vou... Ah não, ah não, acho que eu ia... Acho que eu ia começar, então eu vou deixar aqui. Porque se eu não vou começar a série nunca, então eu nem coloco. Orange is the New Black eu vou começar, algum dia eu vou começar. E Chris Anatomy também, então eu não tiro. Under the Top, eu assisti o primeiro e não gostei muito, então eu vou tirar. Porque eu nem vou assistir mais, então não tem porquê deixar aqui. Bom, aí tem aqui, em breve, que são séries que eu segui, mas que não começaram ainda. E aqui tem Las Dicas del Cable, que é uma série da época, eu acho que da 1920, em Madrid. Acho que é daquela época que as mulheres, teve a independência das mulheres, é do dia da mulher, sabe gente? Eu acho que é. E aí tem também The Defenders, que eu vou assistir quando sair no Netflix. Bom, então, volta meu. Aí tem aqui atualizado, que é séries que eu já assisti até o último. E, tipo, já assisti até o final, até acabar. Que tem aqui Desventuras em série. E nossa, essa série foi muito legal, gente. E é com o Leo, que é quem faz o Barney. Aí ele faz o com o Jolaf. E foi muito legal. E aí, então, tem também... Tem também a mãe dos Baudelaire, que é a Robin, de How I Met Your Mother. Então, até os fãs da série estavam comentando que... É, Desventuras em série, o Neo, os personagens de How I Met Your Mother. Vai ser tão legal quando eles se encontram. Vai ser muito da hora. Bom, aí tem também a Kate Disque Dany. Girls in the House, Stranger Things. Aí, finalizadas, que é séries que já acabou e que eu já assisti. O que é que tem? Happy Three Friends, iCarly, Mr. Bean e... Apenas um show. Bom, pessoal. Aqui no TV Showtime foi isso, então. Aí, se vocês quiserem me seguir, é a Delip. É só pesquisar aqui, ó. Então, vamos para a Netflix agora. Bom, pessoal. O que me passou a conta da Netflix foi a Chibarone. Eu sou muito grato a ela. Por isso, se vocês estiverem assistindo, Chib, um beijão, tá? Então, vamos ver aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Flash, que eu tenho que assistir. Que, sei lá, eu me atrasei. Sata Clarita Diet, também, que eu tenho que assistir. Aí só ouvi que Na verdade eu tava assistindo É Por aqui, na verdade eu já alcancei Mas eu fui assistir aqui só pra ver Como que é a dublada e a dublagem Nossa, é horrível, gente O meu inglês É super básico Eu sei por causa só de séries Na verdade E A sombra me ajudou muito porque eu não Tô cansado e tudo Eu assisti legendado Aí eu fui ver aqui como que era Dublado e nossa É muito ruim a dublagem Uma dublagem que eu gosto É de How I Meet Your Mother É que tem Era um fist Que é o segundo episódio Que eu tenho que assistir Pelle L The Walking Dead Bom, acho que é isso Bom pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí se vocês querem que eu faça A parte 2 desse vídeo Falando sobre o Instagram Pode ser, né? Talvez é uma boa ideia E aí o vídeo mostrando Todo o celular É porque eu quero começar a fazer Mais vídeos desse celular agora Pra guardar de lembrança Porque eu tô Perto de comprar um novo Vou comprar um montão de 5 Plus Pessoal É, e uma boa parte Vai ser o dinheiro aqui do YouTube Muito obrigada Acho que metade Acho que metade vai ser É, mas Também vocês tem que entender Que é quase um ano de canal Juntando Imagina o tanto que demorou E é pra conseguir metade ainda Do dinheiro do celular Que eu vou comprar Mas, voltando ao assunto Aí eu vou fazer Um vídeo mostrando O que tem nesse celular Porque aí quando eu comprar Vou fazer um vídeo Vídeos Sobre aquele celular Aí eu quero finalizar Lá com esse daqui Tudo que eu tenho nesse Pra depois fazer Tudo que eu vou baixar no outro Entendeu? Mas eu espero que vocês tenham gostado Ah, pra quem vai perguntar aí nos comentários Esse celular é o Razer Deu um Razer Deu um, ok Eu me arrependi Eu devia ter comprado o D3 Porque o D3 Continua sendo antigo Mas Pelo menos tem câmera frontal Mesmo sendo bem fraquinha Tem, né? É, mas Fazer o que Comprei esse E Ele não é ruim Eu gosto dos celulares da Motorola Mas agora foi comprada pela Lenovo, né? Bom, gente Tô mudando totalmente de assunto aqui Falando sobre Sobre Tecnologia Mas eu gosto bastante Tecnologia Bom, pessoal Ah, se vocês quiserem Um vídeo falando sobre tecnologia É uma boa também, né? Mas então foi isso Até o próximo SBR E bom soninho Boa noite Esses daqui são vídeos Com bastante suzinhos Que é pra gente que gosta De suzinhos Perdido Microfone Mas foi isso Tchauzinho Tchau 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 T